Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Eu sou coordenador mentor de uma das escolas da rede estadual de Alagoas e as perguntas chegaram em massa ontem e hoje meu celular, meu smartphone, meu whatsapp estouraram de mensagem dos pais fazendo a seguinte pergunta, não recebi o dinheiro e agora o que é que eu faço? Pois bem, primeiro vamos recapitular o que os alunos têm direito, são três bolsas, que os alunos irão receber, e a primeira é chamada bolsa retorno, onde os alunos irão receber 500 reais por ter retornado em novembro presencialmente, tem a bolsa permanência, que é quando o aluno retornou e continua estudando com 80% de participação, e a bolsa conclusão para os alunos que estão terminando o ensino médio, que é uma bolsa tipo incentivo, tá certo? Você está terminando o ensino médio, está desempregado, aí dois mil reais para você fazer algum curso, né? Comprar algum equipamento, fazer alguma coisa para um incentivo. Aí o aluno foi lá e não conseguiu receber essa bolsa, o que é que a gente faz. É isso que vai ser tratado nesse vídeo, tá certo? Pois bem, tem um site, que tem algumas informações, lá nesse site, cartãoescola10.educacão.aleli.gov.br, e tem uma lista dos alunos com a bolsa que já tem a caixa tem, tá certo? Vamos lá, vamos explicar. Aí o seu nome não, o seu nome está na lista, mas você não recebeu. E aí? O que que aconteceu? O principal motivo é que não chegou a data, a data, ou seja, cada pessoa vai ter um dia específico para receber. Como assim? É porque vai ser feito um calendário, calendário assim, um exemplo, quem nasceu em janeiro e fevereiro vai receber dia 27 agora, quem nasceu em março e abril vai receber dia 29 hoje, e assim por diante, tá certo? Mas eu não consegui receber, eu não tenho caixa tem. Vamos lá, vamos por partes. Se o seu nome não está lá naquela lista, que eu vou deixar nos comentários, e mesmo assim, e está na lista e você não recebeu, tem alguns motivos. Qual é o motivo? Você ou o seu responsável não tem a caixa tem. Aqui é caixa tem. O nome é caixa tem. Caixa tem. Tranquilo? Que é uma poupança social digital aberta pela caixa para pagar os benefícios sociais. Se você não tem essa conta social, então a caixa vai abrir para você após os dados que vocês vão dar lá para a escola. Vou falar os dados daqui a pouco. Se você é menor de idade, está faltando o que? O nome da mãe, do pai, do responsável, os documentos dele como o número do RG, que é a identidade, documento com foto, pode ser a carteira de trabalho, data de nascimento do responsável, data que o documento foi expedido, a identidade ou outro documento com foto, que eu já falei como carteira de trabalho, e o seu endereço com o CEP, além de que ter o seu CPF, o aluno tem que ter o seu CPF, a sua idade do nascimento e a sua identidade. Se você é maior, aí esqueça tudo da sua mãe e do seu pai de responsável. Ah, minha mãe tem a Bolsa Família, vai para ela? Não, você já é de maior. Então a caixa vai fazer uma conta social só para você. Ou seja, quais são os documentos? A mesma coisa da sua mãe e do seu pai. O RG, o número do RG, o número do CPF, a data da expedição do RG, a sua data de nascimento, o endereço com o CEP, e você vai fazer o quê? Pega esses documentos todos. Na realidade, você vai pegar o RG e o comprovante de residência, que já tem tudo neles, tá certo? E vai procurar o seu representante de turma, aquele presidente de sala, né? Ou vai procurar o professor mentor, ou vai procurar o coordenador mentor da escola. É tipo uma hierarquia. Primeiro você procura o seu representante de turma. Esse representante vai passar para o professor mentor da turma. Se o professor mentor não tem naquela turma, não tem professor mentor, então vai ser passado para o coordenador mentor da escola. Olha só. Você já sabe a quem procurar, tá certo? E com esses dados que vocês irão entregar para os professores, a caixa vai abrir a sua conta social. Ou seja, não é entre você e a caixa, é entre a escola e a caixa. Entendeu? Agora a manobra, você dá os dados para o professor, o professor coloca em uma planilha, e essa planilha vai diretamente para a caixa, certo? Quer dizer, ela vai diretamente para a Seduc e da Seduc para a caixa. É isso que acontece. Então vamos lá. Então o professor mentor, ele é a fonte desse programa cartão escola 10. Tem alguma dúvida? Procure o professor mentor, procure o coordenador mentor, procure o seu colega aluno monitor, tá certo? Tem o WhatsApp, 829-9968-2643. 829-99682. Aí, 2623. Está aqui na tela o WhatsApp, vou dar um zoom aqui, tá certo? Para vocês anotarem, se tiver alguma dúvida, pergunta lá. Tem o site e tem o e-mail. Pois bem, como eu acabei de dizer, você não precisa ir para a caixa, aquela correria. Vou para a caixa fazer uma conta? Não. Porque o pagamento vai ser feito através da poupança social digital. Para movimentar, tem duas maneiras. O aplicativo da caixa tem e a casa lotérica, tá certo? Quem ainda não tem essa poupança social digital é a Seduc, que vai abrir uma conta através da caixa econômica, tá certo? E você, indo lá no aplicativo, depois que teve toda, você entregou os dados, a gente já digitou na planilha, aí vai chegar o momento de você receber que tem um calendário. Veja só. Que calendário é esse? Olha lá. Se você nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril, já vai receber hoje. 27 e 29. Entre lá na caixa, no caixa tem, que o seu dinheiro já vai estar lá. E se não tiver, procure o seu professor mentor, procure o seu coordenador mentor, tá certo? Que eles receberam uma planilha com os nomes dos alunos que não têm a conta social digital. Se você nasceu em maio e junho, já vai receber dia 4 de janeiro, dia 6 de janeiro, em julho e agosto. Dia 11 e dia 13 de janeiro, para quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro. Essas datas são as datas para quem já tem o caixa tem. Quem já tem a conta social digital. E quem não tem, vou repetir, quem não tem, vai entregar aqueles dados, pegue a sua identidade, pegue o comprovante de residência e repasse esses dados para o seu coordenador mentor da escola, ou para o seu professor mentor da sua turma, ou para o seu aluno monitor, o seu colega aluno monitor, tá certo? Que eles vão repassar esses dados para o coordenador, e o coordenador vai passar esses dados para a Seduc, tá bom? Aí você entregou os dados, e agora eu vou receber quando? Me perguntaram ontem, eu vou receber quando? Amanhã, eu vou receber quando? Quando? Me diga o dia que eu vou receber. Tem o calendário, olha só. O pagamento é com base no mês de nascimento, tá certo? Você não tinha o caixa tem até essa semana. Você não tinha entregue os dados até essa semana. O professor não tinha pego seus dados, né? A escola, tem algumas escolas que as turmas não tem os dados completos dos alunos. Aí o professor está pedindo esses dados. Então, às vezes a pessoa mudou a identidade, mudou o número da identidade, entendeu? Mudou de endereço, aí tem que estar tudo atualizado. Então, você entregou isso, essa semana a gente está devolvendo a planilha para a Seduc. Então, você já vai receber dia 27 de janeiro. Olha, se você nasceu em janeiro e fevereiro. Em março, se você nasceu em março, em abril, vai receber dia 1º de fevereiro. Maio e junho, dia 3. Julho e agosto, vai receber dia 8 de fevereiro. Se você nasceu em junho ou agosto, 8 de fevereiro. Setembro ou outubro, 10 de fevereiro. E novembro e dezembro, 15 de fevereiro. Veja aí. Não é uma boa, não? Aí, quando vier o mês de março, que a gente retorna as aulas, ou fevereiro ou março, vai depender da portaria que vai sair lá na Seduc, para começar o ano de 2022, aí nós, professores e coordenadores mentores, ouvimos que esse programa vai até o final do ano. Então, aquela bolsa lá, a bolsa retorno, é bem provável, bolsa retorno não, a bolsa permanência, é bem provável que vocês recebam essa bolsa até o final do ano. Não é certeza, tá certo? Mas esse é um programa estadual com um ano de duração. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, pessoal, é essa parte que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, me procure, deixe nos comentários, né? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, ajude o canal, se inscreva. Até mais. Fui.